Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje será conhecer o caso de um homem que afirmou ter capturado uma imagem da lendária criatura conhecida como o monstro do lago Ness. Confira agora em casos misteriososos. No ano de 2016, um homem chamado Jim Wyninski estava em sua casa observando um vídeo ao vivo, através de um website que mantém uma câmera ligada a 24 horas por dia filmando do lago Ness e fica na região de Highlands, na Escócia, que é o lugar onde acredita-se que a lendária criatura conhecida por monstro do lago Ness apareça de tempos em tempos. Então em um determinado momento, Jim observou no vídeo que algo emergiu nas águas, muito rapidamente, nisso ele imediatamente capturou a imagem em seu computador, que é essa que estamos vendo, notando que segundo ele, a criatura apenas ficou emergida por alguns breves segundos e a julgar pela distância, a parte da criatura vista na foto, teria água entre 2 metros e meio a 3 metros de altura. Ainda segundo Jim, não havia atividade de barcos no local naquele momento. Registros de aparições dessa criatura no lago já datam há muito tempo, sendo que o primeiro relato de avistamento dela foi no século V e desde então, de tempos em tempos, novos relatos vem aparecendo assim como algumas fotos. infelizmente, até então são sempre de baixa qualidade, o que mantém o mistério vivo. E então, esse foi mais um caso de avistamento do monstro do lago Ness. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição. E se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério.